é cara como é que foi cara cantar num estádio com a camisa do mengão para gente para caralho quando foi essa porra nada de lima porra porque se falou cantar estádio eu lembrei de coisas da carreira de outras paradas mas não lembrava da camisa do melhor entendeu lembrei de show abrindo para o tio não pensei que era outro papo que porra não 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 é foi foda eu não tô sabendo é final da liberta por isso que o flamengo virou é só por isso não eu já tava com medo cara da fama de pé frio né porque não não tinha fama tá pelo contrário nunca mas eu achei que ia passar a ter porque eu fui o artista escolhido para cantar e o Flamengo perdeu né tava no final do jogo perdendo aí eu tava com duas preocupações meus filhos que estavam comigo chorando já triste já os moleque o Tom é fanático e ele era mais fanático já ali porra triste meu irmão Thiago que era meu parceiro de arquibancada foi lá também para cantar comigo papatinho foi tocar o beat nosso time de amigos ali e eu tava com duas preocupações consolar os meus filhos e explicar para torcida rubro negra que eu não era o pé frio porque não foi para mim não existe isso é frio papatinho aí é boa aí eu cara o Flamengo empatou cara eu tenho aí eu tenho os vídeos disso cara mas aí não vai dar para mostrar não tá no YouTube eu vou eu vou fazer uma edição tá combinado com o novo alô Diego Maradona a verdade olá Diego Maradona é o nosso novo produtor uma semana só que faz um bom trabalho que é para o pensador cara não o cara é bom só que ele é vascaíno mas aí ele já falou brincando porra só vascaíno mas você porra já se amarra no meu trabalho mesmo e tal pô tu contratou ele assim mesmo eu tenho um irmão vascaíno cara eu tentava fazer eu tenho irmão assim mesmo pô minha mulher vascaíno então tu casou assim mesmo mas ela é não praticante não mas o Diego eu eu até falei com jeitinho assim porque ele vai me ajudar também para botar mais conteúdo no YouTube e tal falei com jeitinho cara tive uma ideia outro dia porque o Drê me perguntou o Drê Beatmaker no estúdio é lá na Rocinha que está gravando algumas coisas no estúdio que ele tem parceria lá e aí ele vai pô como é que foi lá em Lima em cara não sei que tal aí eu mostrei os vídeos no meu celular e tem uns vídeos foda da gente na hora do gol do Gabigol a gente já comemorando já vi outro gol doideira aí eu falei pô vou botar isso no YouTube cara esses vídeos aqui nunca mais vi isso aqui cara ele o Drê falou cara tem vocês na van com batedores entrando no tá parada é maneira maneira aí eu falei o Diego por tive uma ideia legal para o YouTube mas você que vai editar só que você vai te caindo né cara aí por aí mas ele se amarrou de verdade por pelo conteúdo de futebol de pô para quem gosta de futebol ele usa a camisa do boca gosta de futebol né e o nome dele batizado em homenagem ao Diego Maradona porque o pai argentino fanático e o meu é batizado em homenagem ao Gabriel Garcia Marques é serão foi uma história boa também esse jogo aí de lá de Lima o Jean foi lá para minha casa a gente assistiu junto sofreu junto e o Jean é porque ele gosta de futebol ele também não é Flamenguista ele gosta do Flamengo assim pá mas ele não é Flamenguista a gente curtir o jogo aquele foi importante porra maluco histórico que jogo foda foi foda não foi nada foi foda